Quando der para fazer o L, a gente faz de Lula eleito democraticamente pela maioria para fazer um governo social voltado para a promoção da justiça social e redução das desigualdades. O resto é tudo despeito da parte de vocês. Presidente Lula, eu estou profundamente decepcionado com o senhor. Eu estou profundamente decepcionado, presidente, com o senhor. Eu pedi voto para o senhor. Eu pedi voto para o senhor, presidente Lula. Eu pedi voto. Aqui na rede social eu pedi para as minhas seguidoras votarem no senhor. Eu pensava que nenhuma seguidora minha ia ser mais humilhada no Crais. Eu pensava que nenhuma seguidora minha que recebe o Bolsa Família ia passar pelas humilhações que estão passando. Eu pensava que o tempo das humilhações tinha acabado, presidente Lula. Aí o senhor entra no poder. O senhor sabe. O senhor sabe que estão cortando pessoas inocentes do cadastro. Estão bloqueando Bolsa Família de quem está correto. Estão bloqueando Bolsa Família de mães. Estão bloqueando Bolsa Família de senhoras com 50 anos. É, pessoal. Aí não foi falta de aviso, né? Nós todos avisamos aqui o que esse desgoverno ia fazer com o povo que mais precisa. Mas é bem feito. Assim, ver se eles aprendem a votar. Coisa que eles nunca souberam fazer, né? Então, dessa vez, possa ser que eles aprendam a votar. Mas eu acho muito difícil que isso aconteça. Esse povo sempre vai votar na esquerda. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.